Vamos amagrecer gente, vamos amagrecer, Isabel Caldarte, amagrecer, olha eu tô ficando doido. Isabel Caldarte, voltamos para os supermercados, Nutri no Mercado, um quadro que faz super sucesso. E aí, o primeiro vídeo que a gente vai gravar é na barraca de festa junina, de São João. Tá na época, Isabel, de dançar, dançar festa junina e amagreço, né Isabel? Vamos pular fogueira, gente, vamos pular fogueira, dançar e amagrecer. Agora Isabel, o gordo chega na festa junina, aí tem a paçoca, ele pode comer paçoca, Isabel? Ele devia evitar. Evitar? Buscar outras coisas. Não, não pode. Não pode. Não pode. Esse ano tu não pode comer paçoca, por que, Isabel? É muito gordurosa? Porque a paçoca, além dela ser muito gordurosa, ela é rica em caloria e muito rica em açúcar. Açúcar sempre no abdômen, né? Tá. Tem umas opções de paçoca agora diet. Vale a pena essas paçocas diet ou não vale a pena? Não vale, porque eles tiram açúcar, mas continua o amendoim, que é bastante caloria, continua a gordura, que tem no amendoim. Tá. Então o senhor quer reteado só açúcar, não compensa. Então pede moleque e nem pensar também. Pede moleque. Tem alguns que eles fazem com açúcar mascavo, se você experimentar só um pedacinho... Não, não experimenta, porque eles não tem bom senso, Isabel, vocês não tem bom senso. Segura a boca nessa festa junina, pra próxima vocês coloquem talha no vestido, pra vocês dançarem pelo menos, pra vocês serem a noiva da festa, tá? Então não come, pede moleque também. Agora, a canjica, Isabel, pode comer essa canjica branca? A canjica pode. Então você deve escolher, porque tem barracas que eles fazem sem o leite condensado. Ah, tá. Sem o leite condensado. Só faz com leite, com pouco açúcar, daí você pode até estar consumindo. Se ela quiser fazer em casa com adoçante, por exemplo, pode? Pode fazer com adoçante. Ou com açúcar demerara, né? Com leite em baixas calorias, né? Sem gordura também, né? Sem gordura. E aí ela pode cortar um coco ralado e colocar ou não? Não. Já é muito calórico. Se ela, o coco até ela pode. O que ela não deve comprar é o coco que já tem adição de açúcar. Já tem açúcar. É, porque tem um coco ralado com açúcar e outro sem açúcar. E quando você vai fazer, Jorge? Tem que fazer pouco. Pouco. A quantidade... Quantas pessoas que tem em casa e faz uma medida pra cada um. Tá. A dieta, por exemplo, tô de dieta. Quero lanchar um pouco de canjica, tá? Na época de festa junina. Qual é a quantidade que eu posso? Uma xícara? Então, assim, ó. 50 gramas, tá? Menos que uma xícara, tá? Menos que uma xícara. Então, aqui vai dar umas três xícaras no pacotinho. Então, 50 gramas só. Menos que uma xícara. Tem meio quilo aqui. Tem meio quilo. Bastante. Então, menos que uma xícara, assim, pra matar a vontade. Se tu quiseres comer, tá aí, Isabel, liberando a canjica. Não é tão... Não faz tão mal. Vamos andar aqui. Vamos ver o que tem aqui. Por exemplo, o amendoim, Isabel. Esse amendoim aqui, acho que não tem sal. Amendoim cru. A pessoa tá lá. Ela pode esse amendoim? Então, assim, o amendoim é bem calor. Tem que ter limite, tá? Até pode. Escolhe aquele que não tem sal. O natural, aquele que tá crocante, mas natural, sem sal, sem açúcar. E tem que limitar a quantidade. Amendoim é gordura. Então tá. Quanto, por exemplo, de amendoim? Então, assim, o ideal seria duas colheradas, três, no máximo. Então não compensa tu comer amendoim pra ficar... Tá. O gordo não se coisa em comer amendoim nas colheres só. Não, você compra o quê? Um pacotinho pequeno, ele na casca. Que daí você vai comer bem pouquinho. Tá. Porque o gordo tem preguiça de descascar, né? Isso, tem preguiça de descascar e tem menos. Entendi. Mas amendoim, gente, é um perigo. Eu não aconselho vocês a comerem amendoim. Por quê? Porque tu não vai conseguir comer só duas colheres. Tu não vai, Isabel. Tem que ter limite. Mas não vai ter limite. Eles não tem limite. Eu conheço. O milho, por exemplo. Tem lá o milho. O milho verde, por exemplo, lá. Pode comer o milho. É saudável o milho, né, Isabel? Escolhe a espiga menor. A espiga menor. Tá. Eu sei que tu gosta de espiga grande. Ou divida. Vocês gostam de coisa grande. Vocês gostam, mas tem que ser a pequena. Divida com caipira, né? É, isso. Divida com caipira. Pega uma espiga, divida, come um pedaço cada um. E nada de manteiga no milho. Nada de manteiga. Pouquinho sal. Pouquinho sal. Mesmo se for à noite, ela pode ingerir o milho? Pode. Porque, assim, festa caipira você vai uma vez só. Tá. Eu pego milho de vida e sem manteiga. Legal. Vamos mandar mais aqui nessa quadrilha, gente. Vamos lá. Olha a quadrilha, gente. E passa por cima do não sei o que. E não sei o que mais. Esse aqui. Farinha de milho. Não, farinha não vai ter. Olha, olha. Tô te chamando, Isabel. Pelo amor de Deus. Não vai ter. Agora a pipoca vai. Pipoca vai. Pipoca vai. Pode pipoca, Isabel. Pipoca vai. Essas pipoca aqui, ó. Pode pipoca. Então, a pipoca você tem que sempre estar escolhendo. Eu já ensinei vocês a fazerem pipoca no microondas sem água, sem manteiga, sem nada. Até sem milho. Isso. E o Jorge vai repetir essa receitinha durante a copa aí pra vocês terem hoje. Pra vocês assistirem. Agora você chega lá e tem a pipoca. Tem a pipoca. Então a pipoca na... Na festa junina. Na festa junina, geralmente aquelas máquinas que são sem óleo, sem adição de óleo. Então fica bem legal. Tá. Tá. Mas tem que comprar uma porção só também. Tá. Não pode ficar pegando a maior. Uma porçãozinha tá boa. Isso. E põe pouco sal também. Tá. Nada de sal. Sal estresse. E o corpo estressado tá engordando. Tem muita festa junina que tem churrasquinho. Churrasco de carne, de frango. Pode ser uma opção saudável? Pode ser. Se tá na hora do jantar, de repente pega um espetinho. Isso. Tem alguns espetinhos que vem com legumes. Isso. Que você pode ali tá colocando ou escolhendo esse que é melhor. Na festa junina não tem salada. Então se pegar, por exemplo, um espetinho de carne, né? De frango. Que tenha. E meia espiga de milho. Tá bem alimentado. Ou seja, você foi pra sua festa junina. Você não deixou sua vida social de lado. Não. E continuou na sua dieta. Isso que é o mais importante. Agora, pode quentão, Isabel? O quentão ele tem bastante açúcar. Açúcar. Evita. Tem que usar a mesma estratégia do milho. Divida o seu copo com alguém. Alguém. Então você vai tá tomando meia porção, porque eles não vendem meia porção. E você não vai ficar jogando fora. Divida com alguém. E aí você vai tá tomando pouco. Legal. Essas dicas são interessantes, porque não é legal você deixar a sua vida social, porque sexual também, social, porque você tá fazendo dieta. Você pode ir na festa junina, mas aí dentro do que Isabel tá falando aqui. Agora, Isabel, tem aquele bolo de milho. Aqui tem uma farinha de milho. Cadê a farinha de milho, gente? Tá ali. Vamos pegar aqui a farinha de milho, ó. Tá. A farinha de milho tá aqui, ó. O fubá, por exemplo. Tem um fubá lá que faz o bolo, né? Posso comer o bolinho de fubá, Isabel? Ou não? Melhor evitar. É melhor evitar, porque ele vai uma quantidade bem grande de açúcar, apesar da farinha de milho não ter tanta caloria. Então, eles colocam bastante açúcar. O ideal seria você escolher um carboidrato, escolher a bebida, né? Então, você não tá consumindo tudo que tem na festa. Legal, legal. Isso é muito legal e, gente, a dica importante que eu quero deixar pra vocês nesse vídeo é o seguinte, só esse ano vocês estão pulando a fogueira da dieta. Só esse ano, ano que vem, vocês já vão estar num corpo legal. E aí vocês podem ir na festa junina e comer com bom senso, sem medo, né, Isabel? Sem medo. Que é criar o bom senso nas pessoas. Porque, assim, mesmo o madro que vai na festa junina e experimenta tudo que tem lá, próximo ano ele já não vai estar tão madro. Sim, sim, é verdade. É muita novidade e muitos alimentos. Então, evita o bolo de fubá. Evita essas coisas. Evita o bolo. Não vai comer o bolo. Então, fica no espetinho e no meio espiga de milho e um copinho de quentão. Tá animada, vai pra casa, vai dormir, depois vai cear, vai pular, vai pular. Vai pra barraca do beijo, vai beijar na barraca do beijo, vai gastar caloria com a tua língua, vai esfregar a tua língua na língua do outro que eu tô te mandando. Vai dançar com a trilha, que vocês dançam com a trilha, queima toda a caloria, pula a fogueira, joga o teu marido na fogueira, se tu não quer mais ele troca por outro. É isso, gente. Vem a peste, é longe, né? Não tem onde estacionar. Sobe no touro, fica lá em cima do touro e tem aquelas coisas que tem touro, né, Isabel? Também, né? É isso, gente. Vamos emagrecer. Nutrir no mercado, Isabel Caldarte. Vamos emagrecer. Que dia é a nossa palestra, Isabel? Dia 19 de julho. Dia 19 de julho. Depois da copa é a nossa palestra. Quem tá em Cascavel, Paraná, entra no Facebook do meu blog e deixa uma mensagem em box. Estou aqui em Cascavel, Paraná, dia 19 de julho. Jorge Bentes e Isabel Caldarte vão dar uma palestra falando sobre superação e nutrição. A gente espera vocês lá, viu? Beijo!